Gente, sentei aqui um pouco no quarto das crianças e eu tô aqui vendo essa bagunça boa que as crianças fazem. Hoje o Gabriel resolveu tirar todas as roupas dele do guarda-roupa e jogar em cima da cama. Mas tá bom, né? O importante é que tá saudável, tá feliz, pois a gente arruma isso. É muito gratificante ver eles com alegria, pulando, brincando, se divertindo. E eu tava mexendo no guarda-roupa e achei aqui, ó, o cólic calme. Isso daqui me ajudou muito nas cólicas do Gabriel. O Gabriel teve muita cólica. Mãe de primeira viagem, aquela ansiedade de saber se ela conseguia amamentar ou não. Então eu acho que tudo reflete no filho, sabe? Que mãe é muito... Filho é muito mãe. E o cólic calmo aliviava as cólicas do Gabriel. O Samuel já não teve muita cólica, graças a Deus. Fiz algumas simpatias que eu acho que deram certo, né? E eu também estava mais calma. Mas o cólic calmo pro Gabriel foi muito maravilhoso e eu queria dar essa dica pra mamãe de primeira viagem. E é um produto totalmente natural, que antes só vendia nos Estados Unidos, agora tá sendo vendido no Brasil, nas principais drogarias. Então tá bem mais fácil de encontrar. Então, como eu disse, é um produto 100% natural e que vai ajudar muito nessa fase chata que é a fase de cólicas. Tá bom? Tchau.